Na verdade, nós estamos começando a discutir uma figura que há muito tempo a gente jogava para debaixo do carpete, né? Que é a figura da pessoa que tem transtorno mental. É difícil você mensurar alguém que é transtornado, que é transtornada, né? Foi divulgada nas redes sociais uma publicação em tom de ameaça a duas escolas particulares de Juiz de Fora. O post usava uma imagem que faz referência ao atentado em duas mesquitas na Nova Zelândia. A repercussão assustou muito a paz e alunos e a polícia está investigando o caso. Acompanhe comigo. O post usava uma imagem que faz referência ao atentado que aconteceu na última sexta-feira na Nova Zelândia e deixou 50 mortos. Uma arma de fogo aparece em primeiro plano. Na legenda da publicação, os dizeres, abre aspas, Aguardem-me, jesuítas e Estela. Agora é a vez da alta burguesia pagar. Chegou a hora do seu maldito capitalismo ruir em declínio. Fecha aspas. Depois de uma semana do atentado na Escola Raul Brasil, que deixou 10 mortos em Suzano, no interior de São Paulo, a ameaça assustou a comunidade acadêmica. A gente entrega os filhos da gente aqui na escola e a gente fica apavorada. A direção da escola também foi de sala em sala e falou sobre a questão, entendeu? Tranquilizou todo mundo. A assessoria das instituições não quiseram se manifestar com a nossa equipe. A direção dos dois colégios publicaram uma nota informando que tomaram conhecimento do conteúdo e acionaram as autoridades de segurança pública. As instituições afirmaram que colaboram com as investigações e que desejam uma completa apuração dos fatos e das responsabilidades nos âmbitos civil e criminal. A polícia militar foi informada da ameaça segunda-feira na parte da tarde. Desde então, uma patrulha escolar intensifica o policiamento em instituições públicas e privadas da região central de Juiz de Fora, com o objetivo de inibir possíveis atentados. Em resposta a essa ação, nós vamos potencializar o policiamento nas portas das escolas como forma de garantir uma maior sensação de segurança, tanto dos pais, dos alunos, para que eles possam frequentar os educandais tranquilos. A polícia civil investiga o caso. Desde o momento que ele sair do colégio, vou deixar uma roupa dentro da mochila e ele vai sair sem uniforme. O que eu posso fazer como mãe? Rezar e me prevenir desse jeito. Está certa, a senhora está certa. A senhora, a palavra é prevenção. Mas enquanto nós estamos aqui discutindo os fatos concretos, adolescentes estão sofrendo dentro das escolas. Pressão dos colegas. Como eu recebi num vídeo aqui, pedi até a minha diretora para poder apurar, independente do lugar que seja, né, independente do lugar que esse vídeo esteja acontecendo. Mas eu vejo no vídeo exatamente uma sala inteira agredindo um adolescente que é inaceitável, inaceitável. O meu sonho, meu sonho de algum dia, se eu puder ocupar um cargo público de executivo, é dar a ordem. E se houver uma contra-ordem, eu desobedecê-la e ser preso. Aí eu quero ser preso pelo Supremo Tribunal Federal. Quero ser preso. Você está sendo preso por quê? Porque eu mandei fazer com que nas escolas do meu estado não houvesse nenhum tipo de acerto com um jovem vagabundo, um jovem criminoso. Jovem criminoso não é problema meu. do governo. Ah, mas não, é problema do governo federal. Não é assim que eles fazem com a gente? Mandem pra cá os melhores conselheiros, mandem pra cá os melhores especialistas ou me permitam fazer do meu jeito. Me permitam fazer do meu jeito. Ah, não, mas nós temos que entender que a nova filosofia, não há as favas com a nova filosofia. As favas, eu quero meu filho vivo. Paga caro pra frequentar uma escola e correr risco de morte? Não. Não. E olha, a polícia prendeu um adolescente que estaria planejando um ataque à antiga escola. O jovem que dizia sofrer bullying... Não.